Música Um pires branco, M.M.C.A. Lavar seus círculos de M.M.C.A. no prato Coloque água no meio do prato Até tocar os M.M.C.A. Música 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 Obrigado. Resultados, a água dissolver o corante dos semelhantes foram misturas coloridas que não se misturam porque os corantes possuem densidades diferentes. Materiais, pedaços de papelão, copo de vidro e a água. Coloque a água no copo. Tante o copo com o papelão e o copo devagar. Resultados, a água fica suspensa no copo, o ar tem peso e isso gera pressão. A pressão do ar mantém a água suspensa.